Um ato que pode mudar vidas. O apadrinhamento de crianças e adolescentes que vivem em abrigos é uma forma de dar a eles a possibilidade da convivência em família. Elas estavam em situação de risco. Por interferência do Estado, passaram a viver em abrigos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quase 37 mil crianças estão em situação de acolhimento no Brasil. A maior parte entre 10 e 18 anos. Por causa da idade, algumas acabam tendo poucas chances de conseguir um lar definitivo. Mas isso não impede que elas sejam cuidadas por alguém. Para isso, existe o apadrinhamento afetivo. Uma forma de reestabelecer a confiança desses jovens e possibilitar uma convivência familiar. Eles melhoram a autoestima, desenvolvem melhor o seu projeto escolar. E a longo prazo, eles realmente fazem uma modificação muito grande, porque eles convivem com famílias funcionais. Então, como uma família funciona? A família trabalha, volta para casa, os filhos estudam, e eles começam a conviver com essa família e realmente desenvolvem um desejo de ter uma família futura. Para ser padrinho ou madrinha, é preciso ter mais de 21 anos. Disponibilidade de tempo para participar ativamente da vida do afiliado. Não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, participar de um curso oferecido pelas instituições de acolhimento e, principalmente, respeitar as regras impostas pelo abrigo. O apadrinhamento não tem prazo para terminar. Pode continuar mesmo após os 18 anos, quando o jovem é emancipado. Em alguns casos, a relação entre padrinhos e afiliados podem acabar em adoção. Mas quem decide isso é a vara da infância e da juventude, com base no que é melhor para criança ou adolescente. O Conselho Nacional de Justiça vai estabelecer algumas diretrizes que devem ser observadas por esses órgãos para poder promover o curso e a formação dos padrinhos. Foi o que aconteceu com a Adriana. No ano passado, ela madrinhou Andelita, de 16 anos. A menina morava em um abrigo no Mato Grosso do Sul. A conexão entre as duas foi tão forte que a servidora pública quis eternizar os laços entre elas. Pediu na Justiça a guarda da garota e a possibilidade de adotá-la. Nós tínhamos um contato diário e estabelecemos uma regra bem firme, assim, de sinceridade total. Se em qualquer momento ela quisesse desistir, ela podia desistir. E a gente, falando todas as expectativas dela, eu, as minhas... Lili chegou na casa da família Néder em janeiro. Dedica parte do tempo aos estudos. Já se prepara para o vestibular. Além de uma nova mãe, ganhou também uma irmã mais nova. E realizou o maior sonho da vida. Sempre que... Meu sonho, né? Que eu queria ter uma família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.